MÚSICA A BUNCA, cê já está em quadro Olha aí o urine Foda Gente, não pericelou Agora chamou de Methodo Eduardo lineup Olha aí Bruno Viário, que isso? Olha a Alemanha Solu pra nós, na cama, na trânsula Chega 15 pontos pra mais pra vitória no campeonato karioca Vou jogar mais pra uma vitória, Flamengo Tá bem demais Na categoria sub 17 anos прям Aí papai fica doido, olha o Ian, sofre a falta! Se não tiver na liga, observa torcendo por alguém do campo de reserva. Ficou parte batendo no glúteo do Cassini. Ficou sobrando, o Ian tá passando a dor. Fica brigado, Arthur Gui, mas eu tô pegando abaixo do princípio lá meio que o Flamengo com o Ian. Sobe pra dois e converte. Olha o Ian, deu o behind. Badozinho, Badozinho, tenta roubar essa bola, meu filho, já tem três faltas. Olha o Ian Maron, pelo amor de Deus. Dá aquela recuada, Ian Maron, pintou, olha aí, Ian Maron. Pra gente já se inscrever no canal. Ian, recebe. Faz o trabalho de Pink and Roll. Leva lá pro lado direito. Chama na habilidade. Ian, o que é isso? Tá de brincadeira. O que que foi isso? Marcos Felipe. Ian, mais dois. Ó, Jael. Ian Maron, vem pra dois. Dois pontos mais. Fluminense 49, Flamengo, olha eu. Olha o Ian, vem pra dois. Dica nota, joga muito. Tem um fumo nesse fumo mesmo, o Ian. Nossa senhora, que que é isso? Só quem falou. Sobe sem respeito, nada, nem recupera. Vai servir o Ian, vem pra dois. Dica nota, dois pontos mais. Dois pontos mais. Já tem um cara mais próximo da bala tirando esse passe. E olha o Ian, hein. Com isso três e sete o jogo. Olha o Ian. Olha aqui, vela bola. Tente daquela mensagem, hein. Começo 15, 9, faltando 2 minutos e 18 segundos. Vem bola de fora. Anota a bola de três do Ian Maru. É. Vira o Flamengo. Também tem aquela passagem em cima da área técnica. Exatamente, olha a bolinha. Esquanto que vem volta, hein. Eu acho que é quase confirmado pro 19. Bola de três pontos do Ian Maru. Jael, Jael abre o passe no Amorim. Entra aí. Caixa! Cai pra sigo a diferença. Trabalho, Amorim. Vem bola pra três. Fenomenal! Na nossa transmissão. Gratidão aí pela ajuda. Tamo junto. Eu conto com o Silvão.